Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje, galera, mais um vídeo pra lá de especial. Vocês estão vendo aqui que eu não tô sozinho, né? Hoje, ninguém mais, ninguém menos que André Melo, o responsável pela direção, é isso mesmo, a direção de Assassin's Creed Valhalla. Vocês já viram aqui, né? Já conheceram a Xalana Costa e também o Gabriel Noia, que são os responsáveis aí pelas vozes de Eivor na versão masculina e feminina. E eu vi, né, que vocês elogiaram muito o trabalho deles, exatamente porque, mano, tá zica pra caramba. Mas, galera, esse cara aqui que vocês estão vendo do meu lado, muito desse trabalho bem feito, caprichado dos dois, teve o dedinho dele. E nós vamos estar falando sobre isso. Então, André, muito obrigado. Já falei isso em off, mas repito aqui, né, que fique registrado. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por ceder, né, um pouquinho do seu tempo aí, que eu tenho certeza que é corrido também, pra estar aqui com a gente, comentando e falando, né, um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira e, principalmente, a estrela da vez, Assassin's Creed Valhalla. Seja muito bem-vindo, André. Valeu, Calil. Obrigado, velho. Obrigadão mesmo pelo convite. Pra mim é sempre um prazer falar de localização de game ou dublagem, como você quiser. E eu sou gamer, adoro falar. Cara, e é uma honra estar aqui falando com você, depois de ter, né, falado, você falado com a Xalana, ter falado com o Gabriel. Então, cara, prazerasso. Tá aí, brigadão. Sempre te acompanho. Vejo seus vídeos direto, me ajuda bastante a resolver vários problemas de jogo, né, porque dirigir o jogo é uma coisa. Agora, na hora que você tá jogando, tem coisas novas, mistérios também, que a gente, quando dirige, não sabe. Só jogando é que sabe. Massa, cara. Fico muito feliz. É uma honra. É uma honra, cara. De coração. Obrigado. André, conta um pouquinho pra gente, cara, quem é, né, o André Melo. Conta um pouquinho pra gente da sua história, né, o que você faz. Fala pra gente. O espaço é todo seu, irmão. Valeu. Bom, seguinte, eu tenho 44 anos, sou aqui de São Paulo. Eu me formei como ator aos 13 anos de idade. E dos 13 anos de idade até mais ou menos uns 20, cara, eu fiz muito comercial de televisão, fiz participação em pequenos programas aí da televisão também, fiz peça de teatro, fiz bastante coisa na área artística. Mas isso veio de família, né, o meu avô e minha avó vieram, cara, desde a TV Tupi, fizeram teatro, participaram de rádio e novela. Então é uma coisa meio que tá no sangue. E eles me incentivaram muito porque eu sempre demonstrei ter isso na veia mesmo, esse lance artístico, né. E depois lá, quando eu tava com uns 20 anos, eu me aperfeiçoei mais, né. Eu estudei numa escola que, na verdade, é extinta aqui em São Paulo, que é o Globe SP. Ela não existe mais. Então eu me aperfeiçoei mais ainda. É uma escola que vem aí de traduções shakesperianas, porque eu acredito que muita gente que é ator ou é atriz sabe que existe o Globe Theater, que é um teatro antigo, né, antiquíssimo, né, onde foram ensaiadas várias peças de Shakespeare. Então essa escola onde eu estudei, cara, foi lá que eu aprendi todos os detalhes, assim, de interpretação, principalmente voltado a mesmo a um mergulho no texto, porque eu sou um cara que adoro ler, reler, muitas coisas. Então lá eu aprendi muito, principalmente com os professores que eu tive lá, que foram professores incríveis, todos formados na Europa e tal, na Inglaterra. Então lá eu aprendi muita coisa. E de lá, cara, foi uma ascensão grande, né. Depois que eu me formei também lá, me aperfeiçoei mais lá, cara, eu fiz inúmeras peças de teatro, participei de novela, né, participei até das Chiquititas no SBT. Caramba! Verdade! É, fiz uma participação pequena, foram alguns capítulos, né. Eu fiz um falsificador de quadros, foi bem legal, foi bem divertido ter trabalhado lá no SBT. Adorei todo o pessoal lá, fiz muitos musicais. É, fiz um musical da Disney, o Aladdin. Por incrível que pareça, eu fiz o pai da Jasmine, eu fiz o sultão, então eu usava uma barbona branca e tal, eu fazia uma maquiagem pra me envelhecer. E eu fui por um outro caminho, né. Eu usei, assim, de fonte o próprio sultão do desenho animado, mas também o da história das Mil e Uma Noites, da Xerazade. Porque aquele sultão que tinha no livro, ele era um sultão completamente diferente do desenho da Disney. Ele era mais sério, ele era mais brigador, aquela coisa. Então eu criei um personagem meu, baseado nos dois, e assim fui. Viajei o Brasil inteiro com esse musical, e fiz outras coisas. Cara, até ópera eu também participei, eu fiz mais de 15 óperas. E algumas eu tive participação cantando, outras não, só atuando, né. Teve uma ópera mais especial que tive participação, foi uma ópera que eu fiz com o Roger Waters, do Pink Floyd. Cheguei a conhecer o cara, a gente conversou bastante. E, cara, isso aí foi talvez o trabalho de palco mais incrível que eu tenha feito. Porque é uma ópera chamada Sairá, que eu fiz, que se passa no século XVIII, na França, num manicômio. Caramba! E fazia um dos malucos, um dos loucos. E assim, eram oito atores, junto com o coro e os cantores principais. E esses oito atores, eles, cada um tinha uma loucura. E o diretor queria que a gente criasse essas loucuras. E a gente mostrou essas loucuras pro próprio Roger Waters. Ele tinha que aprovar e tal. Porque cada país que ele faz essa ópera, ele vai exatamente por o mesmo caminho. E ele testa os atores conforme essas loucuras. E ele aprova. Esse aqui eu gostei, esse não e tal, não sei o que lá. E eu fiz um louco que tinha problema de escrita. Era um cara que tinha que anotar tudo. Ele olhava, anotava, olhava, anotava, olhava, anotava. Ficava fazendo conta sempre. Uma coisa que eu criei. E aí, cara, foi um estouro. Essa ópera aí fez um grande sucesso. Fiz outras óperas também, do Anel do Nibelungo, de Wagner, que era um tremendo compositor alemão. Foi daí que o próprio Tolkien tirou muitas coisas que ele criou do Senhor dos Anéis. Ele chupinzou um pouco daí. E, cara, essa é a minha carreira artística. Foi essa, né? Eu tive, além de peças de teatro de Shakespeare que eu fiz também, Noite de Reis, próprio Hamlet eu fiz. Bastante coisa. Mas agora, onde é que entra o meu trabalho em voz? É, e eu assim, só pra você ver. Eu tava aqui, falei, pô, vou trazer o André, né? Hoje ele dirige dublagem, então ele já foi dublador, ok. Mas, cara, tu já foi tudo, irmão. Eu já fiz bastante trabalho artístico. Cara, de carreira artística, eu tenho 37 anos aí de carreira artística, velho. Incrível, parabéns, velho, parabéns. E uma coisa, assim, que é muito incomum, né, entre vocês, é esse lance de começar muito cedo, né? Tanto você, como a Shalana, o Gabriel, pô, todo mundo começou criança. E, realmente, isso, a mente da criança é aquela coisa, né? Sempre mais aberta, mais fácil de aprender. Ou você acha que não, cara, existe um caminho, assim, que você pode tomar depois de uma certa idade, adolescente, adulto? Ou, realmente, pra você ter um... Eu tô te perguntando porque é bacana, e pessoas me questionaram sobre isso, então por isso que eu tô repassando pra ti. Ou, realmente, é necessário, desde pequenininho, você já ir por um caminho? Não, não é uma regra, não necessariamente seria o ideal começar desde cedo, mas ajuda bastante, né? Eu acho que existem grandes peculiaridades artísticas que certos atores e atrizes conseguem moldar e conseguem demonstrar conforme a estrada que ele teve, né? Eu já até entrei em discussão com alguns diretores e tal, por que existem pessoas novas que têm certas facilidades pra demonstrar o lado artístico já desde cedo e outras não? Outras precisam de um tempo, né? Pra ter a vivência. E é exatamente esse grande detalhe que você vai acabar descobrindo a grande diferença de grandes atores, atrizes, e pra outros atores e atrizes que não digo que não são bons também, mas você percebe que ainda falta alguma coisa. Pode crer, pode crer. Então, assim, não existe uma regra, mas eu acho que os grandes acontecimentos na vida pessoal, na vida própria, acaba ajudando muito atores e atrizes a ter uma certa facilidade de não ter um freio de mão puxado, artisticamente falando. Porque existem atores e atrizes que conseguem desempenhar um papel durante uma peça de teatro, ou conforme, não sei, até um cinema, ou uma novela, conforme for, pelos acontecimentos. Porque, às vezes, um sentimento vem com tanta força que essa pessoa acaba freando isso e não deixa acontecer. E tem outros atores e atrizes que deixam isso fluir de maneira desenfreada. Aí você acaba tendo uma atuação que você fala, caramba, velho, nossa, aquilo ali me chocou. E isso vai te dar uma imersão, conforme a mídia que você tá assistindo. Um teatro, um cinema, uma novela, enfim, não importa, você entendeu? Então, existem algumas diferenças. Mas esse lance que você falou, começar desde cedo é legal. É legal porque você vai acabar conhecendo aí como funciona. Tá num palco, como tá na TV. Cada uma tem, obviamente, as suas peculiaridades, os seus detalhes. E assim, vai facilitando o seu trabalho. Tudo com o tempo ajuda. Sim, massa, cara. Tudo com o tempo ajuda. Massa. Mas você tem grandes exemplos. Você tem grandes exemplos de atores aí, por exemplo, que começaram tarde. E hoje são assim, cara, não tem como você falar, não é bom. Por exemplo, o Gene Hackman, o próprio Morgan Freeman, esses caras, eles começaram tarde. Eles não começaram cedo. E hoje explodem, né? E isso que você comentou faz muito sentido. Atores que permitem o sentimento, a entrega deles ser 100%. Então eu me lembro que quando eu assisti aquele Les Miserables, eu acho que é assim? Les Miserables. Miserables. Ó, tamo aprendendo, galera. Eu não sei falar francês, hein, velho? Les Miserables. É assim, eu me lembro que quando eu vi o ator que faz o Wolverine, o Hug Jackman, é isso? Hug Jackman. Isso é, Hug Jackman. Cara, quando ele faz, tem algumas cenas específicas dele ali, que eu des... Cara, me emocionou, juro pra você. E eu não sou assim, aquele cara que fala, pô, eu vejo musical pra baixo e pra cima, não. Mas aquele cara, em algumas cenas ali, cantando, me fez chorar, feito criança, cara. Parecia que era eu que tava vivendo ali, porque é o tipo de ator que você comentou, que realmente deixa o negócio fluir, né? Bacana, cara, bacana. E desculpa ter te interrompido, você ia falar que o seu trabalho na voz começou quando? Então, aí, depois que eu tava trabalhando, é, teatro, ópera e tal, nos pequenos que lá, uma coisa que sempre eu adorei, né, eu sempre gostei muito, desde criança, é a dublagem, né? E eu falava, cara, um dia eu, depois de me tornar ator e tal, eu vou querer entrar também nesse meio. E aí, lá em 2009, eu fiz um curso, é, é, com o Endo Bezerra e com o irmão dele. Monstro sagrado. Sim. Lá na Unidube, é, é, que agora é, tem Unidube e Unison, né? Na época só tinha Unidube. E aí eu fiz na Unidube com eles e tal, e eu vi como é que era o mercado, conheci, cara, grandes aí, é, dubladores, foram professores, o Faduli Costa, Angélica Santos, é, quem mais? A Luciana Baroli, toda a galera que, assim, é super mega veterano, eles me ensinaram, tive aulas com eles e tal. E, assim, eu fui devagarzinho, fui começando na dublagem, mas, ao mesmo tempo, eu continuei fazendo teatro e ópera. E também fiquei sabendo que existia um estúdio, na época, que chamava Maximal Estúdio, que fazia o quê? Dublagem de game, a localização de game. E aí um cara que eu conheci no meio da dublagem falou pra mim, André, pô, cara, você sempre fala de game e tal, mano, você tinha que entrar também no meio do game, na dublagem de game. Eu falei, cara, mas esse mercado é tão pequeno, tem poucos jogos que saem dublagem e tal. Ele falou, velho, mas tem um estúdio que tem dublagem de game. Eu falei, cara, eu não acredito. Isso daí, Calil, era 2010. Sim, eu me lembro que isso, e não existia, cara, era muito raro um jogo localizado, né, cara, isso não tinha. Eu me lembro que a primeira vez... Exatamente, não tinha. Sim, eu me lembro que a primeira vez que eu peguei um jogo localizado foi um... Como é que era o nome, cara? Era Legacy of Ken Soul River, o nome. Era de um vampiro que foi excomungado, um negócio assim. E eu não imaginava, quando eu coloquei lá o CDzinho no computador e o cara começou a falar em português, cara, aquilo foi um boom. Eu falei, eu não acredito que isso existe, saca? E dali pra frente o bagulho deslanchou, né? Legal, pode continuar, desculpa. Imagina, que isso? E aí eu fiquei sabendo, mas eu deixei, falei assim, cara, deixa eu dublar um pouco e tal, depois eu vou nesse estúdio, eu deixei passar um tempo, e aí depois de um ano e meio, dois anos, eu mandei um material que eu tinha pro Cristiano Prazeres, que era o manager lá do estúdio e ainda é, né? E assim, depois de um mês e meio ele me chamou lá, né? Ele falou, André, vem cá e tal, achei legal o seu material, vamos fazer um testezinho e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, fiz um teste com ele, isso aí foi o quê? Em 2013, mais ou menos? Por aí, fui lá, fiz um teste, ele gostou, vou começar a escalar pra alguns trabalhos, alguns games, e eu falei, pô, que legal, né? Fiquei super feliz e tal. Mas ele falou, ele falou pra mim assim, mas você já trabalhou em outras áreas e tal, mas você é um ator recente? Eu falei assim, não. Aí eu contei toda a minha trajetória pra ele, falou, caramba, velho, e da hora isso, né? E, bom, vamos trabalhando aí, a gente vai conversando. Falei, tá bom. Aí eu fiz alguns games, né? Participei de alguns games, e depois de mais ou menos um ano, ele chegou pra mim e falou assim, cara, é... Eu tô precisando de um cara assim igual você, que tem uma bagagem artística densa, grande, né? Já tem trabalhado em várias áreas, não só na dublagem e tal, e eu tô precisando de um cara pra ajudar na direção. Te interessa? Caramba! Eu falei, pô, claro! Falei, claro, com certeza, velho. Nossa, quero muito, né? Ainda mais que eu jogo e tal, não sei o que. Ele falou, beleza, então vamos começar com um game aqui, você vai acompanhando um técnico que tem aqui, que também dirige, e tal, e vamos aos poucos. Eu falei, tá bom. E aí foi, velho. Aí eu acabei entrando assim, meio que de cabeça, lá na Maximal, como diretor. Ainda fazia trabalhos artísticos, mas chegou um momento, que foi exatamente em 2016, final de 2015, que eu larguei minha carreira artística, de palco e tal, só pra fazer trabalho de direção em game. Ah, e um detalhe, eu dei uma pulada numa parte da minha vida, que é muito interessante eu comentar o seguinte, depois que eu fiz esse curso no Globe, o que que aconteceu? A minha mãe faleceu, e eu não fiquei muito legal e tal, não sei o que, eu quis viajar. E foi naquela época do bom do Senhor dos Anéis. Pode crer. E eu falei, mano, pra onde é que eu vou viajar? Eu vou escolher um lugar no mundo pra viajar, pra, sabe, espalhar e descer um pouco a cabeça. E eu escolhi morar na Nova Zelândia, velho. Olha que viagem. Caramba! Morar? Morar lá. Falei, mano, eu vou pra lá, vou ficar uma cara lá. E aí, velho, eu sabia que os filmes tinham sido feitos lá, né, as paisagens incríveis. Cara, eu fui pra lá, e eu fiquei quase quatro anos morando lá. Caramba! Foi um hiato da minha vida, assim, grande. E lá, além de eu ter estudado inglês e tal, conheci muitas pessoas e tal, e lá eu fiz uma pós-graduação, na verdade, uma especialização em treinamento de atores. Isso também foi um fator muito especial, do qual o Cristiano viu também e falou, cara, você tem um diferencial muito legal, eu quero também que você mostre isso mesmo. Porque é o seguinte, Calil, isso aqui é um adendo muito importante. A condução que você vai ter no estúdio com os atores e atrizes, ela é muito peculiar, pelo fato de que você tá tratando as pessoas, os atores e atrizes, não somente eles, mas os alter-egos deles. Com certeza, com certeza. O trabalho no estúdio, quando você tem um ator e uma atriz que vão desempenhar um trabalho artístico, eu acho que o diretor precisa entender muito bem isso, porque você tem muitas coisas em jogo aí. Você tem o ego do ator, você tem o dia do ator, você tem exatamente o temperamento daquele ator, daquela atriz, enfim. E tudo isso é uma coisa que eu só comecei a entender depois que eu fiz essa especialização. Não é simplesmente o ator vai lá, a atriz vai lá, desempenha o trabalho. Não, você tem todo um jeito de conversar, de lidar com a situação, com a pessoa. Exatamente. Não estou querendo dizer, ah, existe estrelinha, os estrelas. Não, eu não trato, eu não converso com os atores e atrizes que vão no estúdio dessa forma. Eu trato todos iguais, da mesma maneira, dou tempo para que a interpretação deles atinja uma fluência que me dê a imersão que é necessária principalmente para as pessoas que estão jogando sentirem. Entendeu? Então esse curso aí foi um diferencial para mim e tal, o Cristiano viu isso daí, gostou e tal. E aí comecei a trabalhar na maximal, velho. E de lá, de 2015 eu estou até hoje. Então vai fazer o que? Vai fazer seis anos, né? No ano que vem, acho que março ou abril do ano que vem vai fazer seis anos que eu estou na maximal. Foram assim, no total foram mais de 36 games que eu dirigi. Caramba! E assim, um dos que... Perdoa, te cortar. Um dos games que você conduziu, que você teve aí, o seu trabalho envolvido, foi um dos que mais me emocionaram até hoje, que foi o The Last of Us Part 2, né? E cara, velho, o que que eu vou falar dessa localização? Então, caras, vocês estão vendo aqui, o André, ele foi responsável por muito do sucesso que esse game teve na dublagem. Inclusive, teve até um prêmio recente de melhor dublagem, não foi? Foi, no Brasil Game Awards. Então eu não preciso falar nada, cara. Tá fazendo bem o seu papel. Cara, uma coisa assim... Ah, perdão, pode falar. Imagina, é que existem, assim, alguns games, por exemplo, que eu tenho um contrato que eu não posso falar, por exemplo. E você entendeu? Esse que você falou é um deles, não tem problema nenhum. Então, eu não estou... Não tem problema nenhum. Ah, ainda bem. Obrigado. Falei, pronto, acabei com a carreira do homem aqui. Tem outros games também que eu não posso falar, porque eu tenho um contrato, mas não tem problema nenhum. Tá, beleza, beleza, beleza. Vamos tocar o barco. Cara, e assim, na sua opinião... Na sua opinião, não, né? Na sua experiência, o que é mais complexo de se lidar, de se conduzir, de produzir? Seria filmes, animes, comerciais, games? E por que esse que você selecionar é o mais complexo dentre eles? Quando eu comento isso, né, com algum profissional da área, eles sempre falam que pra dublar é sempre mais complexo os games. Porque diferente do material visual que você recebe, quando tá fazendo a dublagem de um filme, ou como você citou, de uma novela, e você tá ali, você tá vendo a expressão do cara, não só a voz. O game, você recebe palavras e frases soltas, onde você tem que, né, se levar, né, eu quero que você me explique. Eu tô só falando o que, né, já comentaram comigo. Mas eles comentam, né, que você tem ali a onda de voz, então tem aquele, o lip-sync, que tem que tomar cuidado. Então, assim, é real mesmo isso? O game, ele acaba sendo algo mais desafiador? Pro dublador, eu sei que sim. Mas e agora, pro diretor? Eu acho o seguinte, no trabalho de voz, existe uma grande diferença, por exemplo, da locução, da dublagem e da localização de game. A locução, você precisa estar preparado exatamente pra mandar aquela frase e tal, não sei o que, e geralmente é um trabalho original. O diretor tá lá, falando pra você mais ou menos como é que ele quer. Então é o diretor que vai te conduzir pra uma interpretação crível praquilo, dependendo do briefing. Isso. Agora, a dublagem e a localização de game, cara, eu acho assim, não existe, eu não poderia falar pra você que a dublagem é mais difícil que a localização de game, ou a localização de game é mais difícil. Porque existe diferenças das duas, né? Eu acho que a dublagem, o que ajuda bastante é você ter o ator ou a atriz lá na tela pra te dar exatamente um norte pra situação, pro filme em si, se é um suspense, se é uma cena de terror, uma cena de ação. Enfim, você tem aquilo ali pronto pra você. Legal. Então, só que é o seguinte, aí vem a parte difícil na dublagem, né? Que é uma técnica que eu acho extremamente difícil, que é você conseguir exatamente encaixar a sua interpretação naquele boneco que você tem na tela. No tempo certo, com o sync, que a gente fala, a expressão que a gente fala muito, ela funciona tanto pra localização de game como pra dublagem. O sync tem que estar na boca do ator ou da atriz ali, e isso é muito difícil, com a interpretação necessária pra que realmente passe a verdade. Eu sou um cara que adora dublagem, eu assisto quase tudo dublado, né? Eu não sou aquele cara que falou, ah, eu não gosto de dublagem. Nada, nada. Eu assisti aquela série, o Mandaloriano, eu assisti inteira dublada, adorei. Eu também. Cara, vários desenhos animados. Cara, a dublagem dos nossos desenhos animados são maravilhosos. Concordo. Maravilhosa, eu não consigo assistir uma animação, por exemplo, da Drenoworks, da Disney. Cara, não dá pra assistir essas coisas no áudio original. Tem que ser dublado, cara. Tem que ser dublado, isso desde criança. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, é maravilhoso. É maravilhoso. 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 E assim, você como diretor, que nem agora eu tava comentando, que os dubladores, eles recebem geralmente as frases, nem sempre, né? Eles sabem o que tá rolando ali, o que tá acontecendo, né? Eles recebem frases soltas muitas das vezes, não tão ligado o que tá acontecendo no roteiro e tal. E é o seu papel passar pra eles o que tá rolando, certo? Certo. Pra que eles possam ter uma imersão, possam se preparar, entender. Tá. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. É como que chega esse material pra você, diretor? Por exemplo, eu tenho lá um game do Calil Studio lá. E beleza. Eu pego e mando pra você, pro seu estúdio. Eu tenho que te mandar somente as falas separadas, ou eu te mando um roteiro também, contando toda a história que tá se passando do início ao fim. Ou seja, você é o cara que sabe o que vai acontecer do início ao fim pra preparar o ator? Basicamente é isso. Mas assim, depende muito de projeto pra projeto, né? E assim, ainda falando da comparação da dublagem, continuando lá, perdão, da localização de game, a localização de game, o que que acontece? A única referência que você tem é o áudio, é isso mesmo que você falou. Sim. Então, o que que acontece no momento? Vamos por parte, eu vou explicar pra você desde o início do processo de recebimento, até na hora que o ator entra lá no estúdio pra fazer. O que que acontece? Depende de projeto pra projeto, né? Tem muitos projetos que, por exemplo, o estúdio recebe todo o material, ou seja, todos os áudios que a gente vai fazer, no caso a localização, né? E é passado pra um tradutor, o tradutor traduz, né? Depois de ele ter traduzido tudo isso, a gente monta um arquivo em Excel com duas colunas. Uma coluna com o original e outra coluna com a versão em português correspondente àquela fala. Tá. Beleza. Basicamente é isso. Tudo bem organizado, filtrado por personagem. Ok. Agora, qual que é o meu trabalho? No momento que eu recebo esse material de um gerente de projeto, porque geralmente existem gerentes de projeto pra cada projeto, geralmente um gerente de projeto trabalha com três ou quatro games. Então, esse gerente fala o seguinte, André, você vai fazer o Assassin's Creed Valhalla. Beleza. Tem lá o arquivo completo em Excel com todos os personagens. Mas, antes de eu começar a dirigir esse jogo, o que eles fazem? Eles mandam pra mim também um material. Esse é um material super sigiloso, que é um material que me conta tudo o que vai acontecer. Era isso que eu queria saber, cara. Porque a maior dúvida que eu tinha era essa. Porque, poxa, o cara tá ali. Ele tem a responsabilidade de situar essa galera que tá gravando, que não sabe o que tá rolando no game. Porque nem sempre, pelo que eu entendi falando com o Gabriel, com a Xalana, nem sempre você começa o seu trabalho de localização do início do jogo, como é um filme, por exemplo. Você já vai ali do meio, de um lado, de outro, e o cara fica perdido. Então, é legal, cara. Que massa essa conversa, velho. Porque era isso que eu queria saber. Se você recebe antes toda a história ali, como num livro, por exemplo, pra que você soubesse em que momento, o que tá passando, o que tá rolando. Pô, que massa, cara. Que massa isso. É assim que funciona. Mas é tudo muito assim... Não posso dizer que eu recebo um livro, vai. Ou, por exemplo, um script gigantesco. Não, eu recebo informações importantes assim... Quem são os personagens? O que se trata a história? Tá. O que que acontece com os personagens principais em relação a outros personagens? Tá. Entendeu? E aí, o que acontece? Depois desse processo de eu ler, de saber tudo o que vai acontecer, e ter o roteiro... Eu, quando chega um ator ou uma atriz no estúdio, eu explico pra cada um deles. Obviamente, tem personagens que são um pouco mais complexos do que outros. Sim. Então, por exemplo, a Shalana e o Gabriel, quando eles chegaram no estúdio, eu expliquei pra eles quem era Eivor. Ok. De onde vinha o Eivor. O que que iria acontecer com o Eivor. Então, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer com o Eivor, do início, meio ao fim. Mas uma coisa que você falou, que eu concordo com você, e é isso mesmo, alguns momentos a gente partia, na hora de fazer o trabalho artístico, da metade do jogo. Certo. Entendeu? E eu já sabia mais ou menos como eram as falas. Quando um ator chega lá no estúdio, geralmente eu já li o roteiro, eu já sei o que que acontece. Por quê? Aí vem um outro trabalho muito importante, que ele é feito antes de começar a ser feita a dublagem, a localização de game. Que é o seguinte, existe uma adaptação de texto que precisa ser feito. Porque o tradutor, ele traduz o texto. Boa, cara. Era isso que eu ia te perguntar na hora que você falou do tradutor, meu. Ele também é o responsável por adaptar as falas? Não. Não. A adaptação de falas, quem faz é o diretor. No caso, eu. Massa. Só que aí entram vários problemas, soluções e às vezes alguns probleminhas que eu posso dizer que são barreiras. O cliente fala pra gente o seguinte, olha, esse game não pode ter palavrão. Esse game precisa ter expressões de época. Esse game a gente precisa manter o máximo próximo da realidade da época. Então existem falas que às vezes num game quem tá jogando fala, nossa, mas que bosta isso, cara. Será que o cara falaria assim? Essa pergunta não é a pergunta que o jogador deveria fazer. A pergunta que o jogador deveria fazer é, essa fala condiz a época do jogo? Pode crer. Porque, cara, se o cara tá jogando, o jogo se passa no século VIII, existem pouquíssimas giras dessa época. E aí você entra numa coisa mais complexa ainda. Existem regionalismos aí. Pô, como é que falaria um viking no século VIII numa batalha? Como é que um viking, você entendeu? Como é que um nobre anglo-saxão falaria com algum subalterno naquela época? Você entende? Então você tem várias peculiaridades. Isso daí o tradutor sabe. E ele já põe. Tem muitas coisas que vêm já traduzidas muito bem feitas. A adaptação que eu faço geralmente é olhando essas expressõezinhas e vendo principalmente se aquela fala, ela vai caber no original. De repente o cara fala em inglês. Are you ready to go? Sei lá. Aí você vê em português. Você está pronto para ir? Ou às vezes em português a frase tá maior. Você está pronto para ir comigo nessa jornada? Sim, entendo. Cara, não cabe. Aí na hora que você está jogando lá, você está jogando e vê que o português não coube na boca do cara. Porque senão o boneco está falando. Ele para de falar. Sim. Mas ainda está rolando áudio. Exato. Aí o jogador olha e fala. Nossa, velho. Que bosta. Não é? Cara, eu estou me coçando aqui. Eu tenho que te perguntar isso, velho. Fala, fala. Eu deixei as questões sobre o Valhalla em si mais para o final. Mas, cara, você entrou em uma que eu não tinha programado e agora eu pensei e falei Caramba, eu preciso perguntar isso. Como foi, velho, vocês adaptarem o Repente? Então, o Repente, o que acontece? Isso já foi adaptado já pelo tradutor, porque é o seguinte, lá no estúdio, na Maximal, a Maximal foi comprada há três anos atrás pela Keywords Studios, que é um grupo enorme. Eles são donos de vários estúdios que tem no mundo todo. E existe uma equipe muito grande, que você tem tradutores, você tem outras pessoas. Então, assim, você tem aí uma complexidade grande de empresa. Eles já traduziram direto, e isso foi uma coisa que foi feita a cliente e eles. Quando chegou para mim o Repente, já chegou pronto. E eu achei sensacional. Você entende? Então, assim, não existe uma regra. Ah, não, todos os projetos são assim. Não. Algumas coisas já vêm adaptadas e traduzidas muito bem, né? E outras, às vezes, eu adapto ali na hora. Uma coisa que eu sempre ponho o dedo, cara, é o seguinte. Eu, como diretor, eu não gosto de regionalismos. Então, por exemplo, eu não gosto de deixar um game mais indo para um sotaque caipira, ou indo mais para um sotaque carioca, ou indo mais para um sotaque gaúcho. Não. Eu tento deixar de uma forma branca, universalizada, vai, para o Brasil, para não favorecer nenhuma região, a não ser que o cliente peça. Falar, não, o seguinte, o jogo se passa no Rio de Janeiro. Então, eu preciso que a gente tem que ter aí sotaque carioca. Ou, não, o jogo se passa no Rio Grande do Sul. Mas não é o que acontece. Você vê que, obviamente, os jogos vêm tudo de fora. Entendeu? A não ser que o cliente peça que a gente faça isso. Aí a gente faz. Mas raramente se pede. Importante citar que isso aí é algo diferente do sotaque que você coloca para, vamos dizer, deixar mais imersivo a dublagem, no sentido de que lá fora o cara que você está dublando é um francês. Isso é totalmente diferente, certo? É bom explicar isso para o pessoal. Sim. Por exemplo, a própria Chalana. Cara, eu endelso o trabalho que ela fez com a Colette, cara, no Dumbo. Eu falo, meu Deus, cara... Eu vi você falando, eu vi a live. Velho, eu falei, meu, o lance, né, a liberdade de você poder colocar, né, no português, esses arrastadinhos, essas coisinhas que você fala, pô, aquele cara, ele não é brasileiro, sabe? Eu acho que isso aí dá uma imersão muito legal. E isso não tem nada a ver com o ponto que você está citando. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Porque já aconteceu muitas das vezes, em casos recentes, eu não vou citar o jogo, mas aconteceu em casos muito recentes, de colegas meus, que são produtores de conteúdo, né, comentar, pô, cara, aquele jogo tal, tem tal lugar ali que o cara está falando muito caipira, muito, mas tipo, muito. E... Porque eu acho que tentaram fazer uma adaptação do que a galera do Texas fala, sabe? Alguma coisa assim. E colocaram, tipo, o nosso caipira, sabe? Assim, falando desse jeito. Não é a mesma coisa. Exato. E acabou com os personagens. Tipo, acabou, entendeu? Então, assim, faz muito sentido isso que você fala e é bacana demais você ter trazido isso para a nossa conversa, cara. Obrigado, obrigado. Isso é muito bom entender. Vai, vai, que isso. Isso é muito bom entender. Aí, assim, cara, uma coisa que eu queria te perguntar também é... Você não é o cara que seleciona as vozes para o cliente escolher, ou é? Não. Assim, eu dou sugestões. Quem faz esse casting é o Cristiano Prazeres, né? O manager do estúdio. É sempre ele que seleciona o elenco. Mas, o que que acontece? Geralmente, quando a gente recebe no estúdio o game, o cliente fala o seguinte, olha, nós temos cinco personagens principais. Queremos a amostra de voz. Então, o Cristiano, lá no banco de dados dele, ele escolhe as vozes que ele acha que realmente se encaixa e manda para o cliente. Certo. E o cliente fala, pô, tem o fulano de tal, ciclano e tal, não sei lá. Legal, a gente gostou bastante desse aqui, ó. Será que é possível a gente fazer um teste com ele? Aí, chama o ator, ele faz um teste e o cliente vai e aprova. Entendi. E já aconteceu coisas... Basicamente assim. E já aconteceu coisas do tipo, aprovou, o cliente sim, quis aquela pessoa, você dirigiu e tudo bem, ok. Mas você falou, caramba, mano, não... Não vai, pelo amor de Deus, não cite casos, tipo... Falando? É, é tipo assim, pô, Calil, eu fiz esse trampo aqui, não precisa falar qual jogo ou qual, enfim. Cara, e, mano, eu achei que a escolha não foi legal. Se eu pudesse chegar no cliente e falar, cara, não, é esse aqui, não esse. Já aconteceu coisa desse tipo, cara? De você fazer o trampo e você ficar assim, puta, mano, não tá me dando tesão, tá ligado? Tipo, mas o cliente quer, ok, vou fazer. É, é pergunta que não te fazem, tenho certeza. Não fazem mesmo, velho, não fazem mesmo. É uma pergunta difícil de responder, viu, velho. É muito difícil, porque, olha, eu vou te falar. Olha, eu acho que nunca aconteceu, Calil. Claro, é... Isso é até uma coisa legal, até um complemento disso que você me perguntou. É, na localização de game, como você só tem o áudio pra ser a referência pra você desempenhar o teu trabalho, quando um ator ou uma atriz tá lá dentro do estúdio, ele tem duas telas na frente dele. Você tem uma tela com as ondas sonoras e você tem uma tela embaixo com as falas, né? Então, assim, o ator e atriz, cara, eu acho que precisa ter um ouvido muito bom pra entender ali na hora o que que tá sendo falado, qual é a inflexão ali, qual é a interpretação. Porque uma coisa muito importante é o seguinte, geralmente os jogos vêm em inglês. O inglês, você tem uma musicalidade de interpretação diferente do português. O inglês, ele sempre acaba jogando pra cima, ele sempre canta. O português, obviamente, não tem. Are you ready to go to this place? Are you ready? Sei lá, eu tô dando um exemplo. Mas ele sobe a fala. O português, se você falar isso, acabou, tá errado. Acaba dando uma cantada que a gente fala, né? Você está pronto pra ir comigo? Não, a gente não fala assim. Você entendeu? Então isso, eu sempre fico esperto pra frear a galera, pra direcionar a galera. Mas o que que acontece? Na localização de game, ela é difícil? Ela é, velho. Ela é muito difícil porque é o seguinte, ainda em complemento disso que você me perguntou, eu já vi muito veterano não entender exatamente o que estava sendo falado ali no momento. Como ele estava falando, qual era a inflexão, cara, André? É, certo. Nossa, mas aí ele tá com medo, você entendeu? Por isso que é muito difícil fazer a localização de game. Porque na dublagem, a assimilação não é difícil. Pode crer. A execução é difícil. Sim. Na localização de game é o contrário. A assimilação é difícil. A execução não. Porque a partir do momento que você assimila aquilo, é terror, é alegria, é tristeza, é pânico. Ah, entendi. Você vai lá e tem que executar. Só que você tem que executar não muito em cima da boca do ator. Porque você não tem vídeo. Alguns games você tem vídeo, mas são poucos. É raro que você tem. Alguns games tem um boneco ali e geralmente você não tem o boneco pronto. Ele ainda não tá finalizado. Tá em fase de produção ainda e tal. Isso. Exatamente. Você entendeu? Aí, o que acontece? Então, você vê que no game, exatamente essa assimilação é que pega. E tem alguns, obviamente, como todos os atores e atrizes, que tem dificuldade pra conseguir assimilar aquilo e fazer. Entendeu? Então, assim, já vi muita gente ali com dificuldade. Agora, isso que você me perguntou, cara, alguma pessoa que foi fazendo, você fala, putz, não tá rolando. É assim, e o não tá rolando? Não, não, não. Eu acho assim, eu não digo não tá rolando. Porque eu acho que nem essa explicação que você deu foi, meu, riquíssima. Riquíssima. É, mas eu penso assim, não no momento da gravação e tal, não que o cara não fez o trabalho dele bem, não é isso. É um trampo que depois você olhou, depois que você viu quem era o boneco, quem era, você olhou e falou, caramba, mano, essa voz não combinou. Não tô falando que o trampo do cara foi ruim, mas você nota e você fala, caramba, mano, mas escolheram ele mesmo, mas a voz não tem nada a ver com o boneco. Essa é a minha dúvida. Já aconteceu contigo? Isso que você falou, cara, você acabou de resumir praticamente tudo. Porque é o seguinte, como a gente não tem a imagem, a gente não sabe se o personagem, ele é grande, pequeno, grotesco. A gente só tem a voz. Às vezes a voz acaba sabotando o boneco, velho. Entendeu? Em Assassin's Creed Valhalla tem isso e a gente vai falar sobre isso já já. Exatamente. Por que que acontece? Você ouve uma voz... Ah, eu quero deixar bem claro o seguinte, é muito importante isso. Quando vem o projeto pronto, você tem lá, olha, é o seguinte, nós vamos ter 400 personagens. E lá, o game que foi feito, o fulano tinha, sei lá, o John Smith, o ator John Smith fez 4 personagens. Pode crer. Beleza. Então ele fez um cara que é coadjuvante, um outro cara que também é coadjuvante, porque eu tô falando de Assassin's Creed Valhalla. Sim. O jogo é gigantesco. Exato. E depois ele vai ter também dois NPCs ali, sei lá, um cara ali que tá bêbado na rua, em London. O exemplo clássico do Lucas Almeida. Exatamente. O Lucas Almeida, por exemplo, jogando ontem, eu jogando ontem... Eu já achei ele umas três vezes, cara. Não, o Lucas Almeida eu encontrei ele ontem numa casa, ele era um cara que tava preso dentro de uma casa, aí eu soltei ele. Entendeu? E ele me agradeceu e tal. E era o Lucas Almeida, era um NPC. Ele só falou uma frase. Ele falou, obrigado, Eivor, eu achei que eu ia morrer aqui. Só isso. Então assim, tem alguns personagens que tem uma fala. Então vem lá de fora, a gente respeita isso. Então, por exemplo, eu fiz o Assassin's Creed Valhalla. Eu tive seis personagens pra fazer. Mentira? É, eu fiz seis personagens. Verdade? Sim, eu fiz seis personagens. Cara, eu fiz um cara... Eu fiz o Alves. O Alves é o mentor do Eivor, que ensina ele a arte do repente, entendeu? Hum, ok. E o Alves aparece no começo do jogo. Eu fiz também o Bispo Herifrit. Você fez o Bispo? Fiz o Bispo Herifrit também. Caramba! Fiz uns três NPCs e um dos NPCs eu encontrei ontem, que eu fiz. Que legal. Eles eram um cara de uma loja. Uma loja lá que tem, exatamente, você tem a cabana do cara e tem o símbolo com o saquinho. É o cara que você vai lá vender mercadoria ou comprar. Eu fiz um desses caras também. Você entendeu? Então assim, o trabalho vem de fora, já dizendo. Fulano de tal fez quatro personagens. Quando chegou o ator lá no estúdio, um dos meus trabalhos, que é um dos trabalhos mais difíceis, tanto pra mim como pro ator e pra atriz, é fazer vozes diferentes. É, cara. Porque tipo, eu percebi que... Percebi não, né? A Shalana me contou, eu não sabia que ela tinha feito não só a Eivor, como também a mãe. A Rosta, isso. Eu nunca iria saber, cara, se ela não tivesse falado. Porque realmente não ficou igual, ficou diferente. Eu achei demais. Maravilha. Maravilha que você tá me falando. Esse é um trabalho muito importante que eu tenho que ficar esperto ali. Quando eu falei pra ela, pra Shalana... Então, o Gabriel Noia fez Odin também, né? Exato, exato. E é totalmente diferente do Eivor. O Odin, saca? Demais, demais. Percebe que é o Gabriel Noia, mas assim, eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Muitos, muitas vozes, por exemplo, de um ator, o John Smith fez quatro personagens. Quando chega ali pra gente, a gente ouve o original, cara, 70%, 80% das vozes, elas são muito parecidas. Aí eu olho pro meu técnico, eu olho e falo assim, cara, os caras não conseguiram nem diferenciar a voz. A gente sabe que é o John Smith fazendo esse cara, depois ele vai fazer aquele, depois ele vai fazer o outro, depois ele vai fazer o outro. Eu falo assim, não, cara, isso daí não pode ficar dessa forma. Pode crer. Você vai falar, putz, ah, é o fulano de tal de novo. Ah, é a menina de novo. Não, cara, então assim, obviamente tem gente que tem mais dificuldade. Tem a voz que tem um pouco mais de dificuldade pra se fazer. Ainda mais quando eles têm cinco personagens pra fazer. Ok. Então, o que que acontece? Vai do meu trabalho de falar o seguinte, vamos trabalhar com três vertentes muito importantes. Velocidade, timbre, você entendeu? E, como é que é a última característica que eu sempre falo? Não é velocidade, eu já falei, nem timbre. É, o volume às vezes ajuda, mas tem uma outra característica que eu trabalho muito também, é deixar a voz com peso ou sem peso. Como é isso? Cara. É presença de voz, é falar mais presente. Um exemplo clássico nisso é o Gabriel fazendo o Eivor. Cara. Exatamente. A gente vai falar sobre isso, mas, bom, acho que a gente já adiantou esse assunto, então eu já vou meter aqui. Pra você ter uma ideia, André, Assassin's Creed Valhalla, eu já falei isso pros dois, repito aqui pra você. Você que tá assistindo, perdoa por ser repetitivo, viu galera, mas é bacana falar isso. Assassin's Creed Valhalla foi um dos primeiros games da franquia que depois de ter a versão localizada e tal, eu comecei a minha experiência com essa versão. Porque geralmente, eu começo, né, eu tenho a minha primeira experiência com o áudio original. Eu sempre gostei de fazer assim, eu faço a primeira vez com o áudio original, aí o NG+, do jogo, eu faço com a versão localizada. Cara, quando eu ouvi a voz do Gabriel, a voz da Xalana, e eu ouvi os atores originais, cara, foi na hora. Esse jogo eu jogo localizado do início ao fim. É aquilo que você tava comentando comigo, cara. Tipo, é, vamos lá, ninguém tá, ninguém tá, pessoal, pelo amor de Deus, ninguém tá desmerecendo voz de ninguém, trabalho de ninguém, nada disso. Mas, cara, é nítido que a voz do Gabriel pro personagem ficou muito mais, deu muito mais match, né, encaixou mais do que a voz original. A voz original, cara, ela é mirradinha, ela é arrastada e tal. E a voz do Eivor, do clã do Corvo, puta merda, eu falei, caramba, velho, é isso aqui que eu quero experienciar, tá ligado? E existem pessoas aqui, inclusive se você procurar, né, eu só não vou falar nome porque eu não sei também, né, mas eu sei, eu li isso lá no vídeo que eu fiz com a Xalana. Tem um momento que eu falo, né, da dublagem dela, que foi excelente e tal, e um cara me corrigiu. Ele falou, você fala que é excelente? Calil, a Xalana salvou a personagem, olha aí, olha aí. Porque, cara, se você vai ouvir a Eivor na versão original, não tem nada a ver com a Eivor, né, da Xalana. E a Eivor da Xalana encaixou muito mais. Tanto que, eu lembro que quando eu fiquei sabendo, quando eu fiquei sabendo, é a minha opinião, tá, é quando eu acho que encaixou muito mais. Quando eu fiquei sabendo, né, Caúbe me falou, falou, ó, Calil, os dubladores são Gabriel Noia e Xalana Costa, tá, beleza. Por enquanto é sigiloso e tal, mas logo você vai poder falar, beleza. Cara, eu saí na caça do trabalho dos dois, pra ver como é que é, pra entender e tal, e ver se combina, se não combina. Cara, quando eu coloquei, os exemplos que eu achei deles, né, mais assim, que tava na melhor qualidade no YouTube, pra que eu pudesse copiar e colocar no meu vídeo e tal, foi de League of Legends, né. E, cara, quando eu ouvi a Xalana, né, falando ali, as frases fortes da Eirelia, eu acho que é o nome do boneco, né. Cara, eu fechava, eu tinha colocado, assim, a imagem da Eivor de fundo e a voz dela falando. Cara, era a Eivor falando. Era a voz que eu imaginava pro boneco, tá ligado. Então, assim, eu achei muito bacana, é, esse trabalho, eu não sei quem escolheu as vozes, só sei que tá de parabéns quem escolheu. E o trabalho dos dois ficaram, ficou, né, maravilhoso. Como o rapaz disse pra mim lá no vídeo dela, e eu repito aqui, pra nós, cara, aqui, brasileiros, velho, salvou a personalidade. Parece que até a personalidade do boneco mudou. Se você ouve, né, a voz original e depois ouve com a voz deles, cara, é outra coisa. Então, é muito bacana isso, cara, é muito bacana. Eu concordo com você. Quando nós ouvimos as vozes originais da primeira vez, eu pensei dessa mesma forma que você colocou. Eu falei, cara, a voz desse ator pro Eivor, eu gostaria de entender por que que selecionaram esse ator. Eu não tô, obviamente, desmerecendo, a interpretação dele é boa, mas a voz dele, ela não tem presença, como o Gabriel tem. A atriz que fez a Eivor, a feminina, eu gostei. Ela é imponente, mas a Xalana, cara, ela soube fazer exatamente essa imponência. Em muitos momentos, ela não deixava isso cair. Porque você tem um histórico aí, Kalil, do personagem, tudo que ele viveu. Isso fez o personagem ser daquela forma. Se você pega um personagem, eu vejo um personagem num jogo, eu vejo exatamente como ele age, como ele interpreta, como é que ele vive aquelas cenas. Você fala, por que que ele é dessa forma? Isso é uma coisa que eu vejo em jogos, quando eu jogo. Quando eu jogo um jogo, eu olho e falo assim, cara, por que que ele tem esse peso e tá no que é o que é lá? Cara, você tem que entender o histórico dele. Você pega, por exemplo, um Kratos, de um God of War. Sim. Por que que ele nunca sorri? Por que que ele não confia em ninguém? Por que que ele é tão agressivo? Por que que, às vezes, só ele grita? Ou, às vezes, você pega um God of War 3, ou um 2, ele só grita, e no 4, ele já tá calejado. Então, assim, velho, o que eu quero que você entenda, que a galera que tá assistindo entenda, é o seguinte. Você tem um histórico aí dos personagens, entendeu? E eu acho que eles selecionaram, de repente, esse ator pra fazer o Eivor, por causa da dualidade com o Odin. Ou, talvez, porque, assim, não sei se você sabe, mas eu até acho que é por isso. Ele é um ator muito famoso por conta de uma série Viking lá fora, entendeu? Também. É bem possível que, entendeu? Acaba tornando o produto mais vendedor também, entendeu? Então, assim, é bem possível que seja por esse lado. Mas eu fiquei muito feliz que a dublar, a localização, né? Viu, Xalana? Eu aprendi. É localização. Games é localização. Quando chegou pra gente, né, o trabalho que vocês fizeram, eu fiquei muito feliz. Muito obrigado, né? Quem tiver... Como é que é o nome do rapaz que você comentou, que é quem faz a escolha? Do Valhalla. Do Valhalla? É, o Cristiano Prazeres, ele é. Além de manager do estúdio, ele é que seleciona o elenco. No caso, velho, eu vou te contar uma particularidade. É, no Assassin's Creed Valhalla, eu, a gente conversou um pouco, eu e o Cris, né? A gente falou, cara, quem é que poderia fazer e tal, não sei o que lá. Eu pensei no Gabriel Noia. Até falei pro Cris, falei, pô, Cris, o que você acha do Gabriel Noia, né? Cara, ele tem uma voz forte, cara, uma voz imponente, né? E o Eivor é um Viking e tal, não sei o que. A gente não tinha ouvido, né? O Cris não tinha ouvido, por exemplo, a voz original do Eivor. A gente não sabia que era aquela voz, de certa forma, prata. Não é fraca, mas eu acho que ela é muito suave pro Eivor, né? Que o Gabriel, quando ele fez o Eivor, você fala, cara, ficou... Sim. Não tem como não ser ele. Sim. Entendeu? Exatamente, eu dei isso, o Cris falou, legal. Tem outras opções também, vamos mandar pro cliente. O cliente gostou do Gabriel, acho que desde o início, entendeu? E já foi ele de cara. A Xalana foi a mesma coisa. A Xalana já logo, assim, o Cris já pensou nela e tal, não sei o que. Cara, no dia a dia de estúdio, os dois arrebentaram. O Gabriel, a Xalana e tal. E eu fui muito chato com eles, né? Algumas vezes, é, algumas vezes eu falava, opa, cara, vamos um pouco mais forte. Gabriel, pega um pouco mais pesada. Ele ia lá e pegava pesado. Xalana, a mesma coisa, né? Quando ela fez a arosta, a gente falou, ó, Xalana, você vai fazer a arosta e tal, olha a mãe e tal, não sei o que lá. Independente de como é o original, a cena é assim. Vamos deixar uma mãe protetora? Deixa a voz um pouco mais suave, mas ao mesmo tempo, segura de si. Porque ela é esposa de um cara que é o rei, entre aspas, né? De um clã. Então, ela não é qualquer uma, a arosta, a mãe da Eivor. Não é qualquer uma. Ela tem sabedoria e tal. Então, é aquela fala de convicção, como uma mãe que sabe das coisas. Deixa ela mais suave. E tal, não sei o que lá. E aí a Xalana fez aquilo. Entendeu? Mas eu acho que a referência da Eivor feminina pra Xalana entregou bastante coisa. Porque ela é bem, bem forte, a Eivor feminina. Massa, cara. E a Xalana, cara, foi ali também, né? Porque o timbre vocal da Xalana, cara, é incrível. É sensacional. Ele passa muita coisa. Ele passa credibilidade. Eu acredito, né? No que ela fala. Aquela metalidade, nem sei se é essa palavra que existe, da voz da Xalana, cara, é incrível. E com força ainda, ela entrega um personagem pra você que você joga, você fala, cara, essa personagem é incrível. Vou jogar com ela. Pra não falar um palavrão. Quem não fala palavrão, mano, eu vou falar. Entendeu? Ela é. Entendeu? E o Gabriel, velho, a força que o Gabriel tem na voz dele, mano, você fala, é o Eivor, é um viking. Cara, eu vou até na água com um cara desse. Você vê, cara, como é importante a voz que dá pro personagem, pra ele te passar a credibilidade de você aceitar ele ou de você não aceitá-lo. Isso serve pra qualquer jogo. Exato. Não é, cara? Exato. Exato, cara. Eu pego um exemplo, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu até vi, assim, ó, não de localização de game, mas, assim, a primeira vez que eu assisti aquele filme Gladiador, com o Russell Crowe, eu não assisti dublado, infelizmente. Eu vi ele em inglês. A voz do Russell Crowe no Gladiador foi uma das coisas que eu falei, velho, eu sigo esse cara até a morte. É muito bom. Pra você ver como a voz, que dá, cara, material de artístico que te faz acreditar e se entregar aquilo. Entendeu? Isso é muito bom. É isso, velho. Isso é muito bom. E falando de Assassins, falando de Assassins, deixa eu te perguntar, você falou, pô, Cali, eu sou gamer e tal, eu gosto. Assassins Creed, o seu primeiro contato, eu tenho certeza que não foi. Eu nunca, viu, galera, em off, eu nunca perguntei isso pra ele, eu vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que não foi Valhalla o seu primeiro contato com a franquia, né? Não, não, mas assim, eu não vou falar pra você que eu sou um, assim, um grande entendedor de Assassins Creed, eu joguei o primeiro, o segundo, eu joguei o Black Flag, o Odyssey e o Valhalla. Eu, infelizmente, não joguei o Origins, não joguei o Brotherhood, eu não joguei os outros que tem. Pelo menos mais uns 4, 5 aí que tem, e eu não joguei, me arrependo muito, eu queria ter jogado o Brotherhood, entendeu? Mas eu não joguei. E quando chegou essa, quando chegou essa responsa pra você, cara, você vai dirigir um Assassins. E aí, meu irmão? É, eu fiquei assim, primeiro, eu fiquei assustado, fiquei ao mesmo tempo feliz, e eu falei, cara, vai ser um desafio, porque é um jogo, logisticamente, eu tô te falando o lance da preocupação, porque é um jogo enorme, velho. E assim, era um jogo pra ter sido feito em 5 meses, a gente fez em 3. Nossa! E o jogo, ele foi totalmente, é, ele foi totalmente feito na Maximal, diferente dos outros. Pode crer. Entendeu? Os outros, muita coisa foi feita fora da Maximal, algumas coisas a gente fez na Maximal, caso do Origins e do Odyssey. Certo. Entendeu? Agora, o Valhalla, não. O Valhalla foi feito inteiro na Maximal, não foi só eu que dirigi o jogo. A Thaís Durãs, que ela é dubladora, ela é atriz também, ela dirigiu também uma parte do jogo. A Thaís, eu acho que eu conheço ela... Conheço, conheço. Eu já vi ela, né? Ela é streamer, né? Ela joga direto. Ela tava fazendo uma live de arrecadação de alguma coisa, tava ela, o Gabriel, tinha um monte de gente lá participando, achei mó legal, cara. Achei mó legal. Beijão! Isso mesmo. Qualquer hora eu quero ser aqui também, viu? Thaís. Legal. Thaís arrebenta, cara. Thaís fez até... Recentemente, ela é a Mulan, né? Ah, é? Lá da Disney. Do filme? Ela é protagonista do filme. É. Ela fez a Mulan, ela fez vários trabalhos legais, velho. Teve um trabalho que ela fez que foi incrível, que eu que dirigi, cara, foi assim, é... Foi um trabalho que, assim, talvez foi o trabalho mais divertido que eu tenha feito como diretor. Eu dirigi aquela série animada do Clash Royale, velho. Ô, louco! Sério? Cara, isso foi... Foi, isso aí tá no YouTube. Se eu não me engano, foram 15 episódios, se eu não me engano. Eu sei, eu vi, eu vi. Aquela é charama. Aquilo é... Aquilo já é um vício, né? Aí sai esse tipo de material pra você assistir e acabou a vida. Mano, isso aí foi muito legal de dirigir. Eu dirigi... E foi só um desenho animado. Eu dirigi um desenho animado. Entendeu? Foi divertidíssimo, velho. Baseado no jogo. Sim. Por isso que nós fizemos, né? Porque a produtora falou, vamos ter que fazer no estúdio, localização de game e tal. E eu fiz dirigir... Cara, isso foi divertidíssimo. E a Thaís, velho, ela fez uns trabalhos no Clash que foram divertidíssimos. E a gente se diverte muito no estúdio. Ah, que massa, cara. Isso é muito legal saber. E eu imagino, sim, cara, que ao receber a notícia, pô, vou cuidar de um Assassin's, jogo de mundo aberto, enorme, encontrou centas pessoas pra conduzir, deve dar aquele aperto. Mas, com certeza, que nem você falou, cara, a alegria, né? Eu acho que é algo muito, muito maior, né? Muito maior. Exatamente, velho. E assim, existem personagens icônicos da franquia que, infelizmente, não tiveram, né? A sua voz localizada pra nós. Altair, o Ezio, que é o Ezio, ele é o xodó da comunidade, né? Embora, né, o meu coração é total time Bayek, mas a comunidade ama de paixão o Ezio. E, assim, de bate-pronto, assim, cara, qual ator você acha que faria um bom Ezio? Eu sei, te peguei de calças curtas. Complicadíssimo. Não. Para. O Ezio, olha, da galera que trabalha, da galera que trabalha com localização de game. Porque, assim, tem... Você tem, basicamente, 98, 97% da galera que dubla séries, desenhos, filmes, enfim, localiza game. Faz game também. Porque já tem essa cancha aí de estúdio, então, não sei o que lá. Mas lá no estúdio, na Maximal, tem uma coisa que é muito importante dizer pra galera, que é o seguinte. O Cristiano, velho, ele dá chance pra todo mundo. Legal. Isso é muito importante, pra você ter uma grande riqueza na hora de você ter uma imersão num game. Porque nada é pior do que você falar, cara, esse ator aqui já foi o principal naquele jogo. Sim. Ele é de novo agora nesse game? Isso não é legal. Com o Adjuvante é a mesma coisa. Então isso é uma coisa que o Cristiano faz, que eu acho certíssima. Ele troca sempre os elencos. Nunca é o mesmo elenco. Nunca o ator principal vai ser o ator principal no próximo jogo. Claro. Você entendeu? Claro. Então, assim, muita gente da dublagem também faz game. Muita gente. Acho que praticamente todo mundo, né? Agora, cara, o Ezio, você me pegou, velho. Olha, teve um cara que fez um trabalho, que infelizmente eu não dirigi esse jogo, que é o Ghost of Tsushima, esse jogo ele foi localizado na Unidube, né? Esse era um jogo que eu queria muito ter localizado, porque assim, eu tenho um lado meu, que eu gosto muito de Japão, Oriente e tal. Eu li, eu li trocentos mil mangás de histórias de samurais, a minha história preferida é o Lobo Solitário, né? Cara, e não fique triste, viu? Porque assim, tem rumores e rumores e rumores e rumores que lá pra 2023 chega aí o nosso tão sonhado e esperado Assassin's Creed Oriental. Não, não é certeza, não é o Ubisoft que disse, não é nada disso, mas é rumores que já rolam aí há um tempo, né? Então, cara, imagina, chega esse Assassin's Creed Oriental pra você dirigir, você pira, velho! Vai pirar, velho. Mas assim, eu sou muito fã também desse tema que tem o Assassin's Creed Valhalla. Eu também já li trocentos livros, tenho até tatuagem, fiz uma tatuagem em homenagem ao jogo, que é um símbolo chamado Augis ou Auris, que é um símbolo de proteção viking. Eu adoro isso, cara, também. Eu tenho, aliás, eu tenho duas tatuagens que são de mitologia nórdica. Eu adoro mitologias antigas. Eu sou um cara que eu não sou muito religioso, né? Eu, se eu tivesse vivendo naquela época, eu com certeza eu seria queimado a ter o pagão. Eu tinha morrido queimado, velho. Saca, velho. Então, velho, eu acho assim, olha, voltando àquilo que você me perguntou, o cara, o ator que fez, o protagonista do Ghost of Tsushima, eu acho que ele seria um bom Ezio. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que o nosso Jim Sakai seria uma boa voz pro Ezio? Ó, ouve um trechinho aí, ó. Elas são pedrinhas viajando a milhares de quilômetros por hora pelo espaço sideral. Quando acontece uma explosão, essas pedras são lançadas por todo o universo. Mas no espaço, até mesmo o empurrãozinho pode fazer qualquer coisa voar sem nunca parar. Deixa eu te contar uma história que aconteceu aqui na Terra, anos atrás, lá no Japão. E aí, o que você acha? Vamos testar, já pensou? Eles fazem aí um... Reboot da série eu não diria, mas imagina um remake, né? A gente, cara, vou te falar a real. Toda a comunidade, não sei se lá pra fora é assim, Mas aqui no Brasil, nós somos doentes, cara. Assim, tarados pra um remake do primeiro Assassin's com o Altair, Que não teve nenhuma remasterização ainda. Todos os jogos após ele teve remaster, mas esse primeiro não. Então, eu sonho comigo que estão preparando um remake dele, Que é feito do zero, né? Não é só melhoria gráfica do remaster e tal. E quem sabe do dois, cara? Que foi, assim, na minha opinião, o que vendeu Assassin's Creed pro mundo, né? Foi o dois. Então, cara, quem sabe? Vamos avaliar aí, pessoal. Olha o Jin Sakai na rodada aí. Eu gosto bastante do trabalho do ator que fez o Jin Sakai, velho. André, eu tenho uma pergunta pra você. Mais uma, né? Você, que nem você comentou comigo, cara, Geralmente vocês recebem o roteiro do jogo e tal. Então, você já sabia o que aconteceria no Valhalla do início ao fim? Claro. Certo? Saberia. Saberia, mas assim, tem muitos detalhes Que levam exatamente o jogo do início pro meio e pro fim. Certos detalhes no meio Que a gente só descobre na hora. Certo. Na hora, quando você tá com um script. Perfeito. E mediante isso, agora, você jogando o game, você ainda está se surpreendendo? Eu estou. Massa, cara. Massa. Eu estou... Ó, cara, teve uma cena que eu vi, eu fiquei de boca aberta, velho. É aquela cena... É spoiler, hein, galera? Spoiler. Se não quiser, aperta a pause aí ou pula. É um momento que aparece... Cara, esse também foi um trabalho, Calil. Que foi, assim, absurdamente incrível. Do momento que a atriz pisou no estúdio até a última fala dela. Que é a Silvia Salusti fazendo a Fulk. Nossa, a Fulk é uma baita personagem, cara. Tem um papel tão importante, né? Dentro do jogo. Me conta, cara. Me conta. Tem uma cena que é o momento que o Sigurd, o Eivor, o Bassin, eles entram numa tenda do rei Alfred junto com a Fulk. É a primeira vez que a Fulk leva eles para uma missão. Sim. É logo na primeira aparição dela. Essa cena dentro da tenda, cara, eu fiquei de queixo caído. Eu estou dizendo isso pela localização, porque ela ficou, velho, parecia um filme. Eu fiquei assistindo assim, ó. Nossa, velho. E você não espera. Você não espera aquela traição. Você não espera. Exatamente. Você não espera isso mais assim, velho. Na questão da interpretação, o grande desafio para um diretor de localização de game é o seguinte. É saber se você vai ter jogo de diálogo. Porque se o cara pergunta a coisa num tom e a resposta vem em outro tom, você acabou de destruir um diálogo. Concordo. Né? Então, às vezes, acontece muito de, por exemplo, pela linearidade de escalas que a gente tem no estúdio, acontece muito de, por exemplo, um personagem foi lá, um ator foi lá, uma atriz foi lá, fez o trabalho, e aí as próximas pessoas que vão vir vão interagir no diálogo com ela. Quando isso acontece, o técnico que tá lá do meu lado e tal, não sei o que, ele vai lá e muta a trilha, a pista daquele personagem que foi gravado. E às vezes eu falo, não, deixa. Porque quem tá lá dentro vai ouvir o ator ou atriz que fez pra entender exatamente qual é aí o jogo do diálogo. Cara, que massa, velho. E às vezes eu peço, deixa, deixa, deixa. Uma outra coisa, ó, uma informação quentinha. Gravei um jogo faz mais ou menos um mês e meio, um jogo novo. Obviamente eu não vou falar qual é. Isso aconteceu muito, isso que eu acabei de falar. Do ator chegar lá, fazer, ouvir o outro ator ou outra atriz que tinha feito. Sim. E cara, isso ajudou muito, mano, quando esse jogo sair, meu Deus do céu, a galera vai ter um infarte. Que legal, cara, que legal, que legal. E assim, na real, cara, a Fulk é um personagem muito importante, muito complexo. Ela descobriu, imagina, cara, tipo, ela descobriu que ela vive num... Nós aqui, né? Imagina, cara, você tá vivendo aqui, você tem as suas... Um exemplo, você tem as suas religiões. Ah, Calil, eu acredito em Deus, Jesus, tal, e beleza. Do nada, por conta de artefatos que você consegue ali, você descobre que não é nada disso. Deus não existe. Jesus foi uma pessoa como você que teve a ajuda daquele artefato que tá na sua mão. Por isso ele fazia milagres. Depois que você morrer, acabou. Cara, imagina a cabeça de uma pessoa naquela época onde toda até mesmo a política, né? Era regida pela igreja. E ela, cara, ela é um personagem que ela empeita tudo isso. Ela claramente mostra ali que a devoção dela está nos seres, né? Da primeira civilização, no Zizo. E, cara, eu achei demais, eu achei demais uma pessoa dentro da igreja com aquela visão que ela tinha. Tipo assim, beleza, eu respeito o bispo, o padre, não sei o quê. Eu respeito eles aqui, mas coitados, não sabem de nada, tá ligado? Tipo, eu sei o que tá rolando aqui e eu quero que vocês saibam também. Que é isso que ela faz com o Sigurd depois, né? Então, cara, realmente foi uma excelente menção. Então, parabéns pra tubladora, né? Que localizou aí, velho, ó. Demais, incrível, incrível. Então, Calil, tem uma coisa muito interessante que eu queria comentar, é o seguinte. Quando o ator ou a atriz chega no estúdio e vai começar a fazer o trabalho, isso eu já até comentei, eu explico quem são os personagens. Certo. Mas, existe aí um peso do personagem, né? Eu preciso explicar muito bem esse peso desse personagem, principalmente quando é um autor, aliás, um personagem principal, ou é um coadjuvante e tem importância na história, muita importância na história. E eu quero deixar o ator e atriz tranquilo pra ele entender o personagem. Então, leva um tempo. Não é chegar pra lá, o seguinte, fulano, é o seguinte, você vai fazer o inimigo do Batman e ele é o pinguim, hein? Beleza? Vamos lá. Não, eu jamais faço isso. Jamais. Eu explico muito bem pro ator e pra atriz quem é o personagem, o que acontece na história. E, mais importante, geralmente isso funciona não somente pra localização de game, mas isso funciona pra qualquer tipo de história contada em livro, em filme, novela, enfim. Todo personagem, todo personagem passa por uma transformação. Num filme, num desenho, num jogo e tal. Dificilmente você tem, isso acontece, obviamente, num livro também, mas isso vai dar imaginação. Dificilmente você não tem essa transformação. E essa transformação, eu deixo ela clara pros atores e atrizes que estão lá. Cara... Perdão, pode continuar, perdão. Imagina, por exemplo, eu falei isso pra Silvia Salusti, que fez a Fulk. Cara, trabalhar com ela, com a Silvia Salusti, é incrível. Porque é o seguinte, às vezes, quando um ator e atriz tá lá dentro e tá desempenhando o papel, ele entende aquela fala. Ah, essa fala eu posso fazer com malícia. Beleza. Eu ouço, eu assimilo aquilo, aí eu viro e falo assim, cara, Silvia, por exemplo, eu dou um exemplo da Silvia. Essa fala aí, muito legal, exatamente isso. Mas eu quero que você seja mais traiçoeira. Aí ela vai lá, mano, ela vira chave, o grau certo pra fazer aquilo ali, pelo menos pra mim, pra entrega que eu quero que tenha. Você entendeu? Ela vai lá e faz. Eu acho que esse trabalho do ator e da atriz quando tá lá dentro do estúdio é primordial. Isso até é uma dica pra futuros atores e atrizes que queiram trabalhar com dublagem ou queiram trabalhar com localização de game. Muito importante ter atenção ao que o diretor vai falar e entender assimilar aquilo e não fazer igual ou não copiar algo que eu acho que tá certo e tal. Não, busca um outro viés criativo pra aquilo. Entendeu? Isso é uma dica boa que eu dou porque existem atores, atrizes, veteranos que chegam lá na hora e já conseguem fazer isso daí. Então, o mais importante é isso, mas existe uma coisa que também tá unida, tá atrelada a isso, é o tempo necessário e a paciência que eu tenho ali pra fazer com que quem tá lá dentro do estúdio, ator ou atriz, faça aquilo no tempo que ele acha que consegue. Legal. Entendeu? Já aconteceu coisas... Já aconteceu de... Numa situação como essa, tipo, o ator ficar desesperado, tipo, pô, meu, não tô conseguindo, cara, e agora? Já. Já. Já aconteceu. E não foi... Foram poucas vezes, não. Foram várias vezes. Tem um exemplo muito interessante de um jogo que, infelizmente, eu não posso falar qual foi que eu dirigi, mas ele tava fazendo o vilão, o maior vilão do jogo. Certo. E ele fez duas, três frases e tal, ele tava suando frio dentro da cabine e não tava conseguindo, cara. É... É... Dá continuidade, o trabalho já tava bom. Aí eu falei, não, 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 pera um pouquinho. Eu entrei lá, conversei com ele, calma, fica tranquilo, vamos entender esse cara direito. E aí, cara, com a maior paciência, vamos tentar destrinchar um pouco esse cara? Aí ele, não, não tô preocupado, mas a escala, a escala é de uma hora. Eu falei, não tem problema. Entendeu? Você tem ainda 40 minutos pra fazer, você tem ainda mais umas 60, 70 falas pra fazer, eu tenho certeza que vai dar tempo. Entendeu? Vamos lá. Ah, sim, esse cara, ele é isso, ele tá nessa situação passando por isso e tal. Tenta trazer com o que você já fez, ele pra essa situação. E pode ficar tranquilo, não vou ficar bravo, não vou te pressionar, não vou falar que a gente tem que terminar logo, né? Nada disso. Ele, ah, tá bom, André, obrigado, putz, desculpa. Eu falei, não me peça desculpa. Jamais, nunca me peça desculpa. Não precisa. Eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te auxiliar, pra você fazer o seu melhor trabalho. Tenho certeza que você consegue. Eu fiz isso, cara, ele foi fazendo uma fala, ainda tava um pouco nervoso, aí foi, 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 deslanchou e foi. Só que assim, quando terminou o trabalho dele, ele saiu lá de dentro da cabine, velho, inteiro, suado. A camiseta colada, assim. Aí ele me abraçou e falou, André, obrigado, cara, nossa, não sei o quê. Depois ele voltou outras vezes, aí, velho, acabou isso. Entendeu? Então eu acho o seguinte, é importante, Calil, você deixar o ator, a atriz lá dentro seguro. Porque um trabalho de localização de game, ou uma dublagem e tal, a gente sabe o peso que tem aquilo. Sim. Né? Imagina, o cara tá fazendo o personagem principal, o ator coadjuvante, ainda mais se é feito em cima de um boneco que é famoso. Né, cara? Sim. Você pega um cara num jogo no Assassin's Creed, ou você pega, sei lá, num God of War 4, ou você, sei lá, tô dando exemplo de vários jogos aí. Você entendeu? Cara, olha o peso que tem isso. Né? Então o meu trabalho é deixar o cara, ou a mulher que tá lá, muito seguro. E assim, o God of War foi vocês também ou não? O God of War 4 foi feito na Maximal também. Caraca, irmão! Caraca! O God of War foi feito lá. Foi. Mano, o personagem, pra mim, Calil, assim, que foi a cereja do bolo daquele... daquele jogo, cara. Todos fizeram um bom trabalho. Incrível. Incrível. De verdade. Mas, na localização, o cara que me chamou a atenção e que me prende, toda hora que ele aparecia, eu falava, puta merda, mano. Que cara louco. Foi o Baldur. Foi o Baldur. Cara, o Baldur, pelo amor de Deus, cara. A entrega que o dublador deu pra ele, não tem como você olhar aquele personagem e imaginar ele com outra voz. Eu nem ousei. Eu nem ousei fazer a heresia, né? De jogar esse game com o original. Não consegui. Eu falei, não, cara. Eu não quero outro Baldur eu não quero outra freia. Aliás, Vila, beijo. Você mandou bem demais, linda. Você mandou bem demais. E, claro, o Creitão não tem nem o que falar, né? O Ricardo é um monstro. Eu acho que em Valhalla... Cara, eu não sei, mano. Eu tenho esse negócio com o vilão, tá ligado? No Valhalla, juro pra você, cara. No Valhalla, eu sou impressionado com o Bazin. A voz escolhida pra interpretar o Bazin. Porque ele começa com aquele cara parceiro, amigo, aquele cara ali que, mano, na hora que o Hayton ali vai dar um... vai dar uma prensa nele. Pô, tipo, como que você tá dando a Hidden Blade que é, tipo, o maior objeto, né, dentro do credo pra uma pessoa que você nem conhece. Ele, calma, Hayton. Não sei o quê. E aí vai lá, ensina a Avor, não sei o quê. E no final, o que aquele cara vira? Você fala, maluco do céu. E em todo momento, e em todo momento, o dublador, ele fez muito bem o papel do boneco. Tá ligado? Ele convence aquele Bazin dos ocultos, né, mestre, mentor e tal. E ele convence, cara, aquele Loki, deus da trapaça, safado. É. Cara, é muito legal. E o que mais me deixa, assim, e não é surpresa pra ninguém, viu, pessoal? A gente tá falando esses spoilers aqui e tal, porque a gente já falou sobre isso no canal, tá? Então, todo mundo sabe o que que acontece com o Bazin, todo mundo sabe, né, quem ele é e tal. E eu fiquei muito feliz porque, como o jogo termina, dá-se a entender que nós vamos ter muito do Loki, do Bazin nos próximos jogos. Nas DLCs, talvez, né, nas próximas DLCs ou mesmo nos próximos jogos, porque basicamente o cara se tornou o protagonista de um novo arco, tá ligado? E eu achei demais, eu tô muito feliz, não sei quem é o dublador dele, mas manda um abraço pro cara, porque o cara é genial. O cara é genial. É o cara que fez o Bassin o Loki, é o Cassius Romero. Cassius, seu monstro, tamo junto, time Bazin, time Loki. O que a gente se divertiu no estúdio, fazendo, eu, ele, e o técnico, no caso, é muito importante falar o técnico que eu trabalho, que é o Felipe Lopes, um abraço pra você. Ele, o Felipe jogou todos os Assassin's Creed. E a gente conversava muito sobre vários detalhes e a gente se divertiu horrores. Eu, o Felipe e o Cassius. O Cassius, ele é um cara generosíssimo, gente boa e, assim, as explicações que eu dei pra ele entender essa virada de chave pro Loki foram muito importantes. E que a frase que ele terminava, a gente cortava o ódio e a gente chorava de rir, porque era aquilo, velho. O Loki, ele é o deus da trapaça. Sim, né? Sim. Você tem que enganar mesmo as pessoas e ficar, você ouve aquilo, você fala, será? Será mesmo, velho? Mas como? E ele fez isso, o Cassius, não tem nem o que falar, ele tem décadas de experiência como dublador. Ele é um tremendo ator. Eu acho que, assim, o Chris, que escalou, cara, foi perfeito na escolha. Massa, massa demais. André, assim, cara, eu queria, velho, essa conversa foi tão gostosa, tá sendo tão boa, tão produtiva, cara, que eu não tenho vontade de terminar. Quem sabe a gente faz uma segunda parte, né, pessoal? Porque geralmente a gente faz até uns 40, 50, uma hora e tal. Essa daqui estendeu, tá indo a quase uma hora e meia, mas que uma hora e meia gostosa, cara. Muito obrigado, velho, muito obrigado. Ah, e depois me passa o contato desse Cassius, eu quero, eu preciso trazer esse cara aqui. Não só pelo meu gosto, que eu gostei muito do trabalho dele, mas porque a comunidade gostou. E me cobrem isso. Calil, traz o Bazin, Calil, traz o Bazin. Eu falei, galera, com o maior prazer, porque eu adorei o trabalho do cara. Então, Cassius, se prepara, que você vem pra cá também. André, mais uma vez, meu irmão, de todo o meu coração, muito obrigado por esse maravilhoso trabalho que você e toda a equipe da Maximal fizeram em cima de Assassin's Creed Valhalla. Graças ao trabalho de vocês, muita gente sentiu o que precisava sentir dentro do jogo e que muitas das vezes, se fosse um trabalho mal feito ou se fosse, né, olhando só a versão original, não conseguiriam, sentir aquela imersão que toda essa sua equipe conseguiu passar assim com, velho, excelência e, claro, condução de vocês. André, de coração, muito obrigado. E eu espero, sim, que próximos Assassins sejam feitos por vocês lá na Maximal e que o trabalho seja da mesma forma daí pra mais, cara. A comunidade, ela merece, ela espera isso, né, das nossas localizações e agora a gente já tem um norte muito forte pra poder se espelhar, cara. Legal, velho, obrigado pelas palavras, muito especial estar aqui conversando com você, é uma honra, né, porque eu sigo você faz tempo, pego várias dicas com você nos seus vídeos, cara, e eu adoro a sua condução, é um prazerasso estar aqui, obrigado pelas palavras e pela confiança e principalmente pelas respostas, se vocês gostaram ou não, se você gostou ou não do jogo, isso é muito importante, porque além de diretor, eu sou gamer também, então quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto, eu falo, cara, eu preciso melhorar aqui, né, eu venho de uma escola de professores que falavam, todos falavam pra mim, o elogio não é muito importante, mas tente sempre melhorar o seu trabalho, olha as coisas, que sempre dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar, porque quem tá avaliando o seu trabalho, quem tá vendo e se deliciando com o seu trabalho, vai lembrar do teu trabalho, com certeza, e isso vai levar pra sempre, então cara, obrigado por estar aqui, valeu galera, tamo junto aí, espero a gente participar mais uma, um dia a gente tinha que fazer eu, você, a Xalana e o Gabriel, sim, com certeza, com certeza, assim, uma das coisas assim que eu mais quero, né, é tá fazendo sim uma live de assassins, provavelmente eu quero fazer isso nas DLCs, não sei se na primeira ou na última, geralmente a C tem esse negócio, da primeira DLC C, ok, e a última C de explodir cabeças, entendeu, geralmente a C tem dessas, né, eu não sei, né, até responde pra gente, cara, eu vi que os dubladores originais, eles comentaram que terminaram a gravação da DLC, tal, esse material já veio pra vocês? Vocês já trabalharam nele? Não posso entrar em detalhe, mas a gente gravou a primeira DLC já. Sim? Yeah! Massa, cara, massa, massa, show de bola, obrigado até por compartilhar isso com a gente, então pessoal, já fica ligado aí que a localização da primeira DLC já tá pronta, aquele lance com os druidas, tal, que a gente já conhece, já sabe, já falou sobre isso aqui no canal, tá chegando pra gente saindo do forno. Cara, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, vocês que estão assistindo até agora aqui, caras, pô, vocês ficaram só uma hora e meia com a gente, gratidão eterna, isso aqui, pessoal, esse tipo de trabalho é feito pra você, tá? O André não tá ganhando nada com isso, eu não tô ganhando, cara, é pra comunidade, é pra gente conhecer um pouco mais daquele produto que a gente mais consome, e hoje, o André, ele deu aqui pra gente uma aula, cara, eu achava que era uma coisa assim, tão mais simples, André, falando bem a real, eu achava que era um negócio tão mais, cara, mas tem tantas camadas, tantas coisas, e eu fiquei maravilhado, eu já era apaixonado por esse lance, por esse mundo de dublagem, de localização, agora eu tô mais apaixonado ainda, obrigado. Gente, é isso aí, vamos ficando por aqui, obrigado mais uma vez, não se esqueça, ah, e detalhe, André, onde a galera encontra você? Cara, eu tô só no Facebook e no Instagram, no Facebook André Melo, não tem segredo, agora no Instagram eu tô diferente, vou até soletrar, D de dado, E de escola, W, F Melo, então é Dils Melo, por que Dils? tá aqui em cima, eu cheguei a trabalhar, eu cheguei a trabalhar numa empresa muito tempo atrás, porque às vezes, eu assim, eu tinha também uma vida, antes de mergulhar de cabeça na área artística, eu cheguei a trabalhar em empresa, né, e numa empresa que eu trabalhei, era uma empresa inglesa, e todo mundo me chamava de André, me chamava de Andrews, aí começaram a abreviar, Andrews, 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 Dils, Dils, virou Dils. Então, não tem como errar, pessoal, Dils Melo, certo? Tá aqui em cima, só vocês procurarem lá, eu tenho certeza que ele vai responder vocês, o mesmo prazer e tempo que ele teve de vir aqui falar comigo, ele vai ter pra falar com vocês também, tenho certeza, conhecendo esse cara do jeito que eu tô conhecendo aqui, mano, não tenho o que errar, vai lá e dá um toque-toque pra ele. Pessoal, um forte abraço pra todos vocês, tudo de bom, esse vídeo, eu acredito, hoje é dia 23, então eu não sei se ele vai ser lançado ainda a tempo do Natal, mas com certeza antes do final do ano. Então, pessoal, um feliz ano novo pra todos vocês, muito sucesso, paz, energia, muitos games de qualidade e que 2021 seja pra todos nós muito, muito melhor do que 2020. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau, valeu, André. Tchau, tchau. Tchau,